E Scooby-Doo Mystery SA fez no último dia 5 de abril seu aniversário duplo, comemorando 14 anos dessa estreia no dia 5 de abril de 2010 e também 11 anos do seu último episódio no dia 5 de abril de 2013, com o desenho tendo durado 2 anos redondinho na Cartoon Network, possuindo 52 episódios no total. E em comemoração a isso, aqui está o que eu considero os 14 melhores episódios de Scooby-Doo Mystery SA. Em 14º lugar, O Homem no Espelho, segunda temporada, episódio 21. A trama dos pais verdadeiros do Fred é uma das maiores dessa segunda temporada, com o primeiro encontro deles, a relação com Pericles e a turma descobrindo a traição deles pelo disco planisférico. Mas é aqui que essa história chega ao seu fim, e um dos planos mais geniais e também bizarros de se fazer com os próprios pais, quase levando o Fred à loucura, com uma baía cristal destruída e um romance fracassado com a Daphne velha. O que fica tudo ainda mais doentio por ser realmente a mãe do Fred e essa Daphne velha. Mas tudo isso realmente vale a pena, já que no fim esses sociopatas ganham e conseguem um disco planisférico completo da turma, assim abrindo caminho para Nibiru. Em 13º lugar, Onde Anda Afrodite, primeira temporada, episódio 14. Um episódio simples, mas memorável. Seja pela Afrodite, que é um monstro memorável do desenho, pela sua aparência horrível, ou a motivação da Amanda Smite refazendo a Carrie no baile. Mas a melhor parte fica por conta do Scooby-Doo tendo que ser o grande herói, e tendo que resolver todo o mistério quase sozinho, pela turma estar sobre o feitiço de Afrodite, com a perseguição da máquina de mistério contra o Scooby-Doo sendo excelente, e o Scooby precisando lidar com tudo sozinho, mas com a ajuda do Péricles. Atropelhem o Viralata Sarnelto! Atropelhem com amor! É em 12º lugar, A Lenda de Alice May, primeira temporada, episódio 6. Esse episódio em si não tem nada grandioso, que na verdade é o padrão Scooby-Doo, o monstro da semana. Mas um clássico é um clássico por um motivo, e esse daqui tem meu coração, sendo um dos episódios que eu mais assisti no desenho. Não sei se é só impressão minha, mas esse episódio vivia passando no Bom Dia e Companhia. E o episódio ainda tem excelentes momentos, seja Alice May referenciando o Esquisitão, mentindo que ele é seu pai, o Fred e a Daphne começando aqui o que iria se tornar o seu romance, e o final até rendendo um plot twist, com a Alice May trabalhando para o Sr. E, e conseguindo fugir da prisão para no futuro voltar como a Obliteratrix. Você vai? Eu não sei se alguém me convidar, não é? Saquei! Bom, boa sorte aí! Hã? Em 11º lugar, Com Medo do Fantasma, primeira temporada, episódio 7, que na verdade é uma grande carta de amor para os fãs da Sex Girls, com elas aparecendo pela primeira vez no desenho. E eu só estava com a Velma nesse episódio, que vem com grandes hits das personagens, ao som de Ionhack's Girl e Her to Win, Fire and Air, já fazendo todo mundo se lembrar de Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa, onde elas apareceram pela primeira vez. Mas o episódio vai além e coloca a Daphne participando do grupo, assim criando um hino atemporal chamado Armadilha do Amor, que se encaixa tão bem na história do Fred e Daphne naquele momento. Mas também é Rex Girls e Scooby-Doo, não tem como dar errado. Armadilha do Amor, presa pelo desejo. Em 10º lugar, A Noite em que o Palhaço Chorou, segunda temporada, episódio 1. De longe, esse episódio apresenta a versão mais sombria da turma até hoje. Com o Fred mendigo, Daphne se recusando a voltar para a Mistéria S.A., Salsicha na escola militar separado do Scooby-Doo, e Velma trabalhando para o Sr. E. As consequências do final da primeira temporada pegaram todos, com o episódio subvertendo as expectativas criadas em cima do estereótipo da turma e os colocando em uma situação nada habitual, o que até se estende a Bahia Cristal, que está um caos com o Palhaço Bebe Chorão controlando a cidade, e nem sendo desmascarado nesse episódio, mantendo assim um mistério. E isso aqui é tão diferente de tudo que estamos acostumados com o Scooby-Doo, que é genial. Se disser minha opinião, eu diria que é um mistério. Quem é você? Eles se chamavam de Mistéria S.A. Em nono lugar, A Manada Monstruosa, segunda temporada, episódio 17. Esse episódio é um dos meus maiores traumas infantis, porque na primeira vez que eu assisti ele, eu jamais iria imaginar que ia terminar com a nova quase morrendo e ficando em coma, já que é um episódio que parece que não vai ser nada demais, sendo o padrão Scooby-Doo com os monstros bois. Mas o episódio vai escalando com a destruição de tudo pelos bois, que vai criando aí uma emoção a mais para chegar nesse grande final triste, já que a carinha do Scooby quando a nova solta dele cai, é de partir o coração de Tom triste. E o desenho vinha construindo uma relação muito linda para eles dois, só para acontecer essa tragédia no final. Oitavo lugar, Pesadelo em Vermelho, segunda temporada, episódio 22. Chegando perto do final, está na hora das pontas soltas serem amarradas. E aqui vamos descobrir mais da origem do Nibiru, sua relação com o Zanunaki e a maldição de Bahia Cristal. Finalmente, depois de vários mistérios que Mistério S.A. foi construindo ao longo das suas duas temporadas, aqui temos uma parte das respostas. Tudo isso enquanto a turma foge novamente do feio em uma versão evoluída e ainda mais assustadora, com o episódio criando ainda um clima de tensão com aquela sala em vermelho. E no final dele, vamos ter o início da busca pelo coração do Jaguar, que vai ser muito importante para o final do desenho. Eles decidiram destruí-lo com o coração do Jaguar. Em sétimo lugar, cuidado com o monstro que vem de baixo, o primeiro episódio da primeira temporada. O início de tudo não tem como deixar de fora. É aqui que somos introduzidos à nova versão da Mistério S.A., que consegue tanto inovar Scooby-Doo para os dias atuais, e mesmo 14 anos depois, ainda super atual, mas trazendo totalmente a essência de Scooby-Doo clássico, com monstros, armadilhas e perseguições. E se por um lado o episódio já começa da maneira mais inesperada possível, com a Mistério S.A. sendo presa logo na sua primeira cena. No outro temos o Gosma Mutante honrando os monstros clássicos de Scooby-Doo, com direito até uma perseguição foda com a Daphne. E claro, o início de todo o mistério com o pingente e a gravação do Sr. A. O verdadeiro mistério acabou de começar. Scooby-Doo! Sexto lugar, A Área da Meia-Noite. Segunda temporada, episódio 11. Anjinha Dinamite, mais tarde descoberta pela Velma como Cassidy Williams, fazendo parte da Mistério S.A. original, tem uma das melhores tramas do desenho. E é nesse episódio que isso vai chegar ao fim com a sua trágica morte. Mas diferente da queda da nova, o episódio em si vem carregado de tensão, desde o seu início com a destruição da rádio, levando a Turma e Anjinha para o fundo do mar, que foi um cenário novo muito bem-vindo. Só para no final o papagaio demoníaco do Professor Péricles ter bolado toda essa armadilha para conseguir mais um pedaço do disco planisférico. E que se no fim não fosse pelo heróico sacrifício da Cassidy, todos teriam morrido. Em quinto lugar, Noite na Montanha Assombrada. Segunda temporada, episódio 8. Todo pega-pega envolvendo o disco planisférico é excelente de se acompanhar. Mas para mim, o melhor episódio dessa temática é esse aqui, que tem cenas incríveis de perseguição envolvendo a Lilith Negra, seja no barco ou na montanha. Mas o destaque mesmo é o seu final, com a Marcy se revelando como a Lilith Negra, o que é uma grande surpresa, já que na segunda temporada ela até entrou para a Mistéria S.A. E o diálogo final envolvendo ela e a Velma sobre essa traição é muito bem feito, resultando na Marcy dando pedaço do disco planisférico para a Velma, conseguindo assim se redimir. E a cena final dá até aquele medinho até hoje, com o fantasma do Fernando El Aguirre se materializando. Velma Dinkley Em quarto lugar, Fuga da Mansão Misteriosa, primeira temporada, episódio 17. Esse aqui é histórico, mistura Scooby-Doo e uma ideia alá Jogos Mortais. O resultado é excelente do começo ao fim. A introdução da família Daryl, e como todos encontraram seu fim pela ganância do disco planisférico, já estabelece o suspense do episódio, que vai virar um filme de terror, com a aparência do Danny Daryl, que por mais que ela sádico, se sacrifica no final, dando o disco planisférico para a turma, e desencadeando na maior trama do desenho, já que é nesse final que a Mistéria S.A. tem o seu primeiro contato com o disco planisférico. Além das armadilhas que roubam a cena no episódio, principalmente a do Fred e a da Daphne, na banheira, que te deixa na angústia. Na verdade, o episódio inteiro te deixa em uma angústia e tensão, e por isso, ele é maravilhoso. Fred, o que vai fazer assim, não? Em terceiro lugar, e também até roubando um pouquinho, Peão das Sombras, episódios 25, e todos fogem do feio episódio 26 da primeira temporada, já que é assim que se faz uma season finale. O episódio 25 já deixava o gancho, com a introdução do feio, de Bahia Cristal, tendo basicamente parte 1 e parte 2, já que com a revelação da anjinha Dinamite, fazendo parte da Mistéria S.A. original. E a Velma, sabendo de tudo e não contando para a Mistéria S.A., eles se encontram em seu momento mais frágil, logo quando o feio retorna à Bahia Cristal, com agora a turma precisando se unir contra o monstro, que acabou com a Mistéria S.A. original, tendo uma ameaça terrível, e conseguindo testar os limites da turma, fazendo o grupo acabar de vez em um dos momentos mais chocantes na história de Scooby-Doo. Vou juntar a turma, Pericles. Nós vamos atrás de você, eu não me chamo Scooby-Doo. Em segundo lugar, Desmoronando, segunda temporada, episódio 26. Muita gente odeia, mas eu estou no time de quem ama o final de Scooby-Doo Mystery S.A. A construção das duas temporadas é feita para esse exato momento, com o confronto da Mystery S.A. e o Nibiru. Contudo, desabando literalmente. Mas a turma conseguiu pegar o coração do Jaguar, e isso não serviu de nada. A lança não adianta, e Nibiru triunfa. Com seus últimos esforços, a Mystery S.A. conseguindo ficar junta, e percebendo que o coração são eles. Com a cena da jogada da lança, um para o outro, sendo emocionante demais, como todo episódio em si. Assim, com eles derrotando, de uma forma épica e emocionante, o tão temível Nibiru, que foi falado por tanto tempo, trazendo uma sensação de épico, e de uma grande conclusão para esse final. Scooby-Doo, e dooooh! E em primeiro lugar, os portões da tristeza, episódio 24, e além da curtida, episódio 25 da segunda temporada. Talvez eu esteja dando uma leve roubada, sim, mas não tem como. Esses dois episódios, são os melhores, de Scooby-Doo Mystery S.A. O ar de grandiosidade, emoção e despedida, está por toda parte, começando pelas pessoas, de Baia Cristal, serem escravizadas, e só sobrarem a Mystery S.A. para salvar o dia. A despedida, a Fred e Daphne, rendendo um beijão, e principalmente, a morte falsa, do Fred e Daphne Velma, com o Salsicha e o Scooby-Doo, ficando arrasados. Mesmo que a única morte de fato, tenha sido a da Máquina de Mistério, e mais tarde da Marcy, que como anjinha, se sacrifica, para a turma conseguir fugir, e passar pelo segundo portal, quebrando o coração da Velma e do Scooby. E os próprios portais, são muito empolgantes de se ver, tendo um mais maluco que o outro, e o da água, te deixando tão tenso, quanto a própria turma. Mas só para no final, Nibiru conseguir ser libertado, e assim começando o grande final. Então comenta quais os seus 14 episódios favoritos, de Scooby-Doo Mystery S.A., se inscreva no canal, dá like no vídeo, ativa as notificações, e tchau! Tchau! Tchau!